Música Sistema Imunológico, aula 2 O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, células e moléculas, principalmente proteínas, que assegura uma proteção do nosso organismo, reconhecendo agentes invasores, agressores e defendendo o corpo contra a ação destes agentes. Suas células têm origem num tecido hematopoético, que preenche o interior da medula óssea, principalmente ossos longos e alguns ossos chatos. São células multipotentes, porque podem se transformar numa série de outras células. Estas células apresentam funções imunológicas bem específicas e diferenciadas. Dois grupos de células, as progenitoras linfoides, que originam as células de defesa, os leucócitos, e as progenitoras mieloides, que originam as células sanguíneas, hemácias, plaquetas, que não são células, mas são fragmentos de células, e outros. Aqui você tem a visão dos grupos celulares formados a partir da medula óssea. A medula vermelha ocupa a cabeça do osso, a região chamada de epífise, enquanto que a medula amarela ocupa a região interna, o canal medular, que preenche o interior da diáfise, essa área mais longa do osso. Na medula vermelha, você encontra grupos celulares. A partir deste grupo celular, chamado de célula-tronco-estromal, surgem as células de gordura, o tecido adiposo, e surgem as células ósseas, os osteoblastos, células jovens. Alguns outros grupos de células que citaremos depois, como as MAPC, que citaremos mais tarde. Também surgem a partir da medula as células hematopoéticas multipotentes. Repare que as multipotentes dão origem a linfócitos T e B, células NK e células progenitoras linfoides. Portanto, a partir daqui também surgem as células dendríticas, que protegem os neurônios da ação de agentes invasores. São células de defesa. A partir da célula hematopoética, a célula-tronco, também surgem as progenitoras mieloides. Repare que a mieloide origina os vários tipos de leucócitos, monócitos. Eritrócitos são hemácias, eosinófilos, basófilos, megacariócito, essa grande célula com grande núcleo, por isso o nome mega, grande, carionúcleo, célula. Os megacariócitos se fragmentam e originam as plaquetas. São estruturas responsáveis pela coagulação do sangue. Então, resumindo, célula-tronco mais estudada de todas é a célula da medula, chamada de hematopoética, que origina células do sangue, como a gente pode ver aqui, hemácias e leucócitos, e o sistema imunológico, claro, células do sistema imunológico, os vários tipos de leucócitos. As estromais, que estão aqui ilustradas, originam células do tecido adiposo e ósseo, como já citei, e também são progenitoras, são mães das células mesenquimatosas e progenitoras multipotentes, como a MAPC, que discutiremos mais tarde. Então, repare a variedade de células, originada a partir da medula óssea. Aqui os leucócitos, citocélula, leuco, branco, glóbulos, brancos do sangue. Células embrionárias do tecido hematopoético, se diferenciam inicialmente aqui em células mieloides, que podem originar eritrócitos, são as hemácias, os glóbulos vermelhos transportadores de oxigênio e CO2, na nossa circulação, também originam grandes células chamadas de megacariócitos, que se fragmentam e dão origem às plaquetas, frisando que plaqueta não é célula, é fragmento de megacariócito, capaz de controlar a coagulação sanguínea. A partir das células mieloides, também surgem os granulócitos, são os leucócitos com granulações no citoplasma. São eles, os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, além de monócitos, que se transformam em macrófagos, células especiais para a fagocitose. Também surgem os linfócitos, a partir das células embrionárias do tecido hematopoético. Repare que existem dois tipos de linfócitos, tipo B e tipo T. Dando ênfase a alguns grupos de células, temos aqui os monócitos e neutrófilos, que são, na verdade, células que podem realizar a diapedese. O que é a diapedese? É a saída do leucócito no interior do vaso sanguíneo, executando aqueles movimentos ameboides, aquele deslocamento de dobra de membrana que as amebas realizam. O linfócito B é um tipo de leucócito que produz anticorpos, que são proteínas de defesa. Não vamos confundir células de defesa com proteínas de defesa. O linfócito é uma célula, um glóbulo branco, que fabrica o anticorpo, que é uma proteína de defesa, um antídoto. As células tipo T são células, literalmente, de reconhecimento dos corpos estranhos. Então, quando um agente viral, por exemplo, invade o organismo, os linfócitos T identificam a ação de invasão e transmitem a informação para o linfócito B, que acaba produzindo antídotos, os anticorpos específicos. Existem algumas anomalias numéricas que serão listadas aqui. Por exemplo, a leucocitose é o aumento do número de leucócitos devido à presença de uma infecção instalada para a defesa mais eficiente. A leucopenia é a redução do número de leucócitos. Por exemplo, o indivíduo que é soropositivo, HIV, aidético, tem a sua imunidade abalada e apresenta leucopenia, uma redução do número de leucócitos. A doença como a leucemia, que é o verdadeiro câncer de sangue, a neoplasia maligna da medula. No caso, as mutações acumularam e geraram alterações que levaram ao câncer nas células da medula. Portanto, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a solução é um transplante de medula. O organismo reage de duas maneiras diferentes em relação a essa resposta aos agentes infecciosos. Primeiro, a resposta imunológica primária é a reação do organismo quando entra em contato pela primeira vez com o agente invasor. Quando o vírus invade o organismo pela primeira vez, na verdade, ocorre uma resposta imunológica primária. Isto ocorre de que maneira? Primeiro, há uma ativação inicial do sistema macrofágico. Os macrófagos são as primeiras células de defesa a identificar o agente invasor. Em segundo lugar, a ativação do sistema linfocítico, ou seja, a produção de linfócitos B e T. Participação também de monócitos, macrófagos para fazer fagocitose, linfócitos produzidos no timo, e células bursa equivalentes, tipo B. Então, linfócitos tipo T e linfócitos tipo B começam a ser produzidos, e logicamente que a formação de monoglobulinas, proteínas de defesa, começa a acontecer. Resultante da formação destes dois tipos de células, que são células de memória. Repare o esquema abaixo. Resposta imunológica que ocorre quando o organismo entra em contato pela primeira vez com o agente invasor. Então, está aqui o antígeno, o sistema macrofágico é ativado, e logo em seguida o sistema linfóide, produzindo linfócitos tipo T e tipo B, que são células de memória que guardam para mais tarde a informação de como reagir nesta mesma situação. A resposta imunológica secundária vem quando o organismo já manteve contato prévio com a substância estranha. Então, uma segunda contaminação. Inicialmente, ocorre ativação sequencial do sistema macrofágico e linfocítico, que já tem células de memória. A diferença é essa. A resposta secundária, na resposta secundária, já existem linfócitos B e T produzidos anteriormente, que são células de memória. Portanto, a resposta é mais rápida. A reação é mais rápida e mais intensa para a formação de novos anticorpos ou imunoglobulinas, afinidade ao antígeno e surgimento de novos linfócitos T, produtores de células de proteínas de defesa. A imunoglobulina predominante é a imunoglobulina G, sendo o início do processo estimulado pela imunoglobulina M, que citaremos mais tarde. Já houve, então, contato prévio com o antígeno. O agente invasor invadiu. O sistema macrofágico é ativado, imediatamente o sistema linfóide. As imunoglobulinas G e células de memória são ativadas. E, lógico, que a resposta é muito mais rápida e mais intensa na produção dos anticorpos. Então, por isso que se pega determinadas doenças uma vez, de forma mais grave, e doenças da infância, como as viroses, acabam não se instalando uma segunda vez. Bom, a imunidade pode ser do tipo humoral e celular. Não me dá... Imunidade, desculpe, humoral, é mediada por... Esta imunidade é mediada por anticorpos liberados na circulação. Estão secretados pelos plasmócitos nos órgãos linfóides e medula, com funções efetoras, efetivas, função imediata, em sítios distantes dos seus locais de origem. Significa, os anticorpos produzidos em determinado órgão linfóide não agem sobre essa região. Vai ser lançado no sangue e vai agir longe deste local de produção. São funções efetoras dos anticorpos. Gente, importante. Neutralizar toxinas e micro-organismos invasores, devido a sua capacidade de se ligar aos anticorpos, a sítios importantes do patógeno. A palavra opcionização do patógeno, que favorece a sua fagocitose, ou seja, a opcionização é o englobamento do agente invasor pelos anticorpos, neutralizando a ação dele, e, lógico, favorecendo a sua destruição. Citotoxicidade celular depende de anticorpos. Esse mecanismo consiste na ligação de determinado tipo de célula NK, produzida anteriormente pela medula, e leucócitos, que vão se ligar às células revestidas por anticorpos, permitindo, então, a destruição delas. E também a ativação da via clássica de complemento, que é, na verdade, uma ativação dos anticorpos, e lise dos micro-organismos, ou seja, a ruptura das células dos agentes invasores. Além de liberação de anafilotoxinas, que são substâncias que favorecem o processo de inflamação. Está aqui o esquema dos anticorpos produzidos, com ativação de complemento, e para agir sobre o agente invasor, englobando o agente invasor, está aqui o agente invasor, que é uma bactéria qualquer, e facilitando a ação de células que vão fagocitar esse agente invasor para a destruição do mesmo. A imunidade pode ser ainda celular. Ocorre quando os linfócitos T atuam na resposta imunológica. Ela pode ser assim. Linfócitos T4, também chamadas de células CD4, ou células auxiliadoras, alertam, estas células são as células de sinal químico, que avisam o organismo de que houve uma invasão. Portanto, alertam o sistema imunológico contra o visitante indesejado, produzindo substâncias químicas que vão estimular o processo de reação. As citocinas. O linfócito T8, conhecido como células CD8 ou citotóxicas, constroem, ou desculpe, destroem as células infectadas, agem diretamente sobre as células infectadas, repare, para fazer a eliminação desse tipo de célula. Os linfócitos B possuem receptores em suas membranas e, quando adequadamente ativados, diferenciam-se em uma célula chamada plasmócito. É o verdadeiro plasmócito, o produtor de imunoglobulinas ou anticorpos, derivado do linfócito B. Bom, o que são proteínas de defesa final? São as imunoglobulinas ou anticorpos, características desses anticorpos, capazes de se unir à superfície de membranas de células invasoras. Bom, são glicoproteínas, carboidrato associado à proteína, produzidos para combater antígenos diversos. São altamente específicos. O que é isso? O vírus da rubéola invade o organismo. O anticorpo específico, anti-rubéola, só age contra o vírus da rubéola. Se você pega um resfriado, os anticorpos produzidos são específicos para aquele vírus do resfriado. E assim por diante. Sua ação inicia-se na fase uterina. Não é agora, nesse momento, que a imunidade começa a atuar. Na verdade, na fase uterina, já há uma espécie de cópia de informações e armazenamento dessas sequências proteicas no organismo. E ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo isso. Produzidas pelos linfócitos B, as imunoglobulinas são geradas a partir de uma proteína sanguínea que é a fonte primária de aminoácidos. Uma proteína chamada gamma-globulina. Aqui eu tenho a visão dos tipos de anticorpos ou imunoglobulinas. IGA, IGD, IGE, IGG e IGM. São cadeias proteicas com estruturas diferentes. Modo de ação, já citamos, a neutralização de toxinas, a opcionização de antígenos e a destruição de algumas células contaminadas, logicamente. Classe de isótopos, de imunoglobulinas. Elas podem ser classificadas de várias maneiras. Aqui eu vou frisar apenas o seguinte. Para a neutralização de bactérias, repare que a imunoglobulina M é produzida. A D nem a E são produzidas. Então, M, G e A imunoglobulina. Essas três imunoglobulinas são produzidas quando a infecção é bacteriana. Quando a infecção é viral, você nota que a imunoglobulina D, D não, desculpe, é G, e a imunoglobulina A também são produzidas. Portanto, a depender do tipo de agente infeccioso, o tipo de anticorpo produzido varia. Lógico. Porque a função é altamente específica. Bom, quanto à imunidade, o organismo que aprendeu a produzir anticorpos contra agentes invasores pode guardar na memória dos linfócitos essa informação. E toda vez que for necessário, vai utilizar essa informação de forma eficiente. Pelo menos deverá utilizar. Mas quanto à imunidade, nós temos dois tipos. O organismo pode apresentar uma imunidade passiva ou ativa. Portanto, imunização passiva, natural. A imunização passiva é aquela em que você não produz os seus anticorpos, mas recebe os anticorpos prontos de uma outra forma, por uma outra via. Exemplo, imunização natural, a amamentação. A mãe produz vários tipos de anticorpos. O lactante, então, absorve, além da alimentação, o leite, através do leite, absorve também os anticorpos que a mãe produz e transfere para a criança. É uma imunização passiva, porque a criança não está produzindo seus anticorpos, porém de forma bem natural. Essa imunização passiva também pode ser artificial. Com a injeção de soro, por exemplo, de soro antiofídico, o soro contém anticorpos prontos e, logicamente, vão agir sobre o veneno de cobra. É passiva? A pessoa picada por um animal peçonhento acaba não tendo tempo de reagir contra o veneno. Então, a solução seria a injeção de anticorpos prontos, produzidos por outro animal. Aqui você vê o cavalo, que sofre alguma injeção de toxinas, do veneno no caso, e suporta isso e produz anticorpos. Retiramos o sangue do cavalo, centrifugamos, isolamos o soro sanguíneo contendo os anticorpos e aplicamos na pessoa que teve o acidente com o ofídeo. Então, não foi a pessoa que produziu, recebeu uma injeção de anticorpos prontos. Então, a imunização é passiva, mas é artificial. Também, como característica dessa imunização, nós podemos dizer que ela é passageira. Ela funciona enquanto a criança está mamando, por exemplo, a imunização passiva funciona. Quando termina a fase de amamentação, a criança vai precisar ser vacinada mais tarde. Além disso, a imunização passiva, como no caso do soro antiveneno, funciona como um tratamento. Só é aplicado após o acidente. Existe uma imunização também denominada de ativa. Ativa natural e ativa artificial. A natural funciona dessa seguinte forma. Você vê aqui o quadro de uma criança contaminada com a catapora, doença virótica. O organismo da própria criança tem condição de produzir anticorpos e reagir contra esse vírus. Então, a partir da contaminação, nós produzimos anticorpos para combater o agente invasor. Nossos linfócitos podem fazer isso. Então, é ativa porque a própria criança produz seus anticorpos. Porém, de forma bem natural. Há necessidade de contaminação como estímulo inicial à produção. Quando a imunização é ativa artificial, não foi estimulada dessa maneira, de forma natural. Na verdade, a estimulação foi por injeção de fragmentos do antígeno no corpo do indivíduo. Exemplo, isso acontece com doenças mais graves que não tem como o organismo se defender facilmente. Exemplo, o tétano. O indivíduo que desenvolveu o tétano, na verdade, ele não tem muita solução neste momento. A verdade é que ele precisa ser vacinado antes de desenvolver a doença, por ser uma doença grave. Então, a injeção de antígeno no indivíduo, geralmente são fragmentos do agente causador da doença, que vão estimular o corpo do indivíduo a desenvolver anticorpos antes do problema se instalar. Portanto, como característica dessa imunização ativa, posso dizer que ela é extremamente duradoura. Por exemplo, a vacina do tétano dura em torno de 10 anos, é bastante duradoura. Não é permanente, mas é duradoura. E neste tipo de processo, na verdade, ocorre o estímulo à produção de anticorpos para prevenir, não é para tratamento, mas para prevenir o problema, antes dele se instalar, para você se preparar para não desenvolver a doença. Aqui eu tenho uma tabela de vacinação, não é de várias doenças, os meses do recém-nascido e a quantidade de vacinas administradas. E até mais ou menos uma certa idade, a criança precisa receber uma bateria de vacinas para se tornar imune contra doenças mais frequentes, vamos dizer assim. Então, a BCG, hepatite B, tríplice bacteriana, repare que a criança de 1 até 18 meses, um ano e meio, toma uma bateria de 3 doses de hemófilos, influenza, de poliomielite, de tríplice bacteriana, repare, 3 doses, e reforços mais tarde. Portanto, várias doenças, numa cartela de vacinação, são necessárias para tornar o indivíduo imunizado contra a maioria das doenças mais frequentes, que levam à morte, muitas delas. Então, rotavírus, infecção intestinal, meningite, gripes, poliomielite, febre amarela, hepatite A, B, e outras, varicela e outras. Portanto, não vamos discutir cada vacina nesse momento, mas existe uma tabela pré-definida para a espécie humana. Estude sempre e até a próxima. Tchau.